Eram boas a todos os episódios, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Tato de Origem Hoje estamos aqui para mais um vídeo com o Civic Zone Aqui o Civic 50 sombras de grey, 50 sombras de cisento, 50 sombras de civic, whatever 50 tons de cisento aqui presente para mais um vídeo E desta vez não é quase um vídeo nada especial Mas vocês sabem que eu tenho esse hábito de criar vídeos quando compro os carros A dar-lhes um jeitinho como foi com este, a limpar o interior todo Neste não cheguei a fazer o interior porque acabamos por desmontá-lo Mas a dar assim um jeito ao carro porque este carro está com muito mau aspecto E eu tenho a certeza que com pequenos toques, uma limpeza A perdermos agora aqui uma horita, duas em volta do carro Vamos conseguir dar-lhe um ar muito melhor Antes de começarmos a trabalhar, vou-vos mostrar ao certo como é que ele está Que está mesmo masqueroso, até mete-nos a andar com este carro E eu já tenho este carro para aí há duas semanas e ainda não fiz nada Porque queria fazer isto em vídeo A ideia inicial até era levar o carro até a algum lado Para mandar fazer uma limpeza e mostrar-vos-o antes e depois Mas porque não, meter as mãos na massa, dar aqui uma limpeza E sem gastar dinheiro, vamos aqui pôr o carro com outro aspecto Claro que o mau aspecto vai continuar aqui Este carro está com um péssimo aspecto Mas aos poucos a ideia com esta série, com esta minissérie, com este carro Vai ser com pequenas coisas, gastar pouco dinheiro E mesmo assim darmos um aspecto melhorzinho a este carro Que ele bem merece Já temos para-choques para pôr à frente Falta-nos a região para-choques para trás Falta-nos a região mais umas coisitas Para avançarmos depois com um vídeo A dar aqui um pequeno jeito, uma pequena pintura à spray E dar aqui um melhor aspecto ao carro Vocês vão ver, a pessoa vai criticar tudo, etc Estão a pintar a spray, mas para o carro que é Acho que vai dar logo muito melhor aspecto com o que ele está E a ideia vai ser sempre este Manter-se um carro baratinho Que uma pessoa não esteja propriamente muito importada, não é? Não é nenhum fair lady, não é? Para estimar e para investir é aquele Para investir, para descafiar Mas sem estimar é aquele E este aqui é só tipo um carro Para um gajo não estar preocupado Para poder ir com ele para qualquer lado Sem estar a pensar Vou deixar o carro ali, vou-me bater, vou-me fazer não sei o que Se lixe, o carro está todo lixado E é para se manter assim Assim, entre aspas Portanto, vamos dar ali uma limpezãozinha Para dar-lhe o melhor jeitinho Que vocês ficam aí a acompanhar, não é? In the morning You felt so safe back then Be honest You live in your own circle Now vamos, antes de mais nada Começar por uma coisa muito importante Que é lixo para o seu lugar Lixo para o lixo E assim é que deve ser Opa Já havia ter sido feito há muito tempo Mas eu também estava a deixar A andar, que é para vos mostrar um antes e depois mais agressivo Sejamos sinceros Ainda não me importei minimamente com este carro Entretanto, esta pecinha é daqui Ok, se eu conseguir arranjar para aqui O outro bocadinho, se calhar Até conseguimos arranjar maneira de a reparar Ou se calhar não Mas vamos na mesma deixar este bocadinho aqui de parte Para ver se conseguimos arranjar o que falta Para meter ali Se conseguimos Ou se aqui ainda consigamos colar isto mais ou menos aqui ao sítio Vamos dar aqui um jeito maior A apanhar o lixo maior E depois dar uma aspiradela E já vos mostro como é que isto vai ficar com uma aspiradela Agora vou-vos mostrar aqui uma coisa E vocês vão-me dizer Vocês davam mais dinheiro para um carro que estivesse assim Ok Que perdeu 5 minutos A fazer A preparar o carro para vender Ou para um carro que estivesse assim Assim Ou assim Isto aqui vai ser difícil de tirar Pelo menos com o material que eu tenho Que eu não dei aqueles aspiradores de líquidos Mas vamos ver o que é que conseguimos fazer mesmo assim Mas davam mais dinheiro para um carro que estivesse assim Ou assim Acho que este é fácil de decidir Atenção Atenção que eu comprei este carro a 289 Mas isto não tem nada a ver com eles Eles compraram o carro E encostaram-no tal e qual como ele estava Quando eles o compraram É tal e qual como ele está Aliás ainda piorou um bocadinho Porque eu já fui andando com ele E o carro teve parado durante muitos meses E portanto as coisas ainda pioraram Um bocadinho Mas não por culpa deles Os carros deles estão sempre imaculados Estão sempre imocáveis Estimam-me muito os carros Este aqui era um carro que eles iam fazer Isto que eu estou a fazer agora E depois iriam lucrar eles com a venda deles Assim neste caso Deram a oportunidade a mim de fazer isso Portanto Vamos e vamos vendo Vamos continuar as limpezas agora Para já Vou ver se consigo ali Com os produtos do Milton Eu não tenho nenhum produto de interiores Não me engano Tenho o Leather Cleaning Mas vou tentar com o Leather Cleaning E com o APC Principalmente com o APC Se calhar até principalmente o APC Vai ser com o APC Com o APC vamos tentar tirar aquela mancha do banco A ver o que é que conseguimos fazer Então tanto Já tenho aqui um extintor Porque eu já tive um onda E eu sei que a casa gasta Não é? Agora eu já percebi Que para ter um onda Tenho que ter aqui um polvo químico Ok? Portanto já tenho aqui um polvo químico Por acaso foi Um colega de trabalho Que me deu na brincadeira E ele até já está quase fora Por acaso acho que não Acho que a validade disto é 5 anos Não tenho certeza Tinha que ver aqui Mas já estava quase a acabar a validade Supostamente E ele ofereceu-me perguntando Ah não foste tu que chegaste Pô com um onda Ah fui Então pega Pronto obrigado E entretanto Seguram-se em primeiro lugar Por isso descobri estes cintos Debaixo dos bancos do carro Don't know why Ain't nothing Não sei Tem aqui um cinto a mais Os cintos estão todos lá Portanto suponho que sejam mesmo A mais Acho eu que estão todos Ah se calhar não estão todos lá Ah é o cinto do meio Que cena Espera aí Aqui no meio não tem nada E ah isto é tipo É tipo o cinto do meio No meio não tem cinto Que cena Porquê que tiraram o cinto do meio? What the fuck mate Ok isto vai ser uma coisa Para montar Mas não hoje Vai ser no outro dia Dá uma aspiradela Vamos aplicar o APC de sobre roda Já está aqui preparado E depois vamos ver Se conseguimos disfarçar ao máximo Aquele lodo ali Atenção Este lodo por acaso Não vinha no carro Isto fui eu sem querer A transportar o aspirador Porque eu ia fazer isto Na garagem do Paulo Entretanto Hoje é que estava mais perto daqui Vim para aqui fazer Mas a transportar o aspirador O aspirador ainda tinha água dentro E eu não sabia E volteu E pronto É o que é Gabriel a estragar O que já estava estragado Portanto vamos dar aqui um jeitinho Portanto fui aqui buscar Uma parafezadora emprestada Que por acaso não sei de quem é Mas obrigado ao dono E fui buscar aqui Soft Leather Antifabric Drill Brush Set Aqui as nossas brocas Digamos assim Com a pantilheira aqui na ponta Vocês podem comprar isto No site de sobre rodas Foi de lá que veio E o nosso APC Vamos dar aqui APC com força Ok Não fiz muito forte Fiz aqui de 1 para 30 É o mais fraco de todos Vamos ver Não tenho a certeza Se isto vai resultar ou não Mas vamos dar-lhe com força Esfregámos ali Com as nossas brocas Não é E certamente Vai sair aqui qualquer coisa Depois passamos o aspirador Para tirar os líquidos E olha É o que é Não vai ficar perfeito Mas certamente Ficará melhor Um bocadinho Sem gastar muito dinheiro Não é Entretanto Depois aqui também Vou ter que passar o pano Vou passar o pano isto tudo depois Dá para o chuchu Mas só assim Já fica com melhor aspecto Do que estar todo No mesmo sítio Pelo menos já disfarceu Um bocadinho Agora vamos tentar Com o aspirador Tirar Depois dar mais produto E depois continuar A fazer este processo Basicamente Não sei se é o mais correto Mas é aquilo que eu vou experimentar fazer E se resultar Feito à trolha Imaginem se fossem bem aplicados Os produtos aí do sobre rodas Link está aí na descrição Ora bem Apliquei o produto de sobre rodas Aqui nos bancos Nestas mechinhas que ele tem Deixar o toar um bocadinho E vamos passar Aqui a bicha E depois ali O nosso aspirador de água Pessoal com este vídeo Eu quero vos dizer Que eu quero tentar Mostrar-vos Vou tentar perceber Que podemos Sem gastar dinheiro Melhorar os carros E valorizar um bocadinho Até para uma venda Ou mesmo para nos sentirmos Melhor que os carros Etc Mas não estou aqui A desvalorizar O trabalho de um profissional É óbvio que se eu levasse este carro A um profissional de limpezas A coisa ia melhorar Muito mais Provavelmente O carro ainda ficava Com um aspecto Muito melhor Para ser vendido Portanto Não há nada às vezes Como levar a um profissional Mas se estiverem Numa situação Que não querem Estar dinheiro Que estão apertados Ou que até gostam De meter as mãos na massa Com pequenas coisas Que quase toda a gente tem em casa Uma pequena parafusadora A única coisa Que se calhar Nem toda a gente tem É aqui O drillzinho Não é esta coisa Esta escovazinha Mas até com uma escova normal Vocês podem fazer à mão Dá muito mais trabalho É óbvio Mas é óbvio Que podem também Não tem aqueles aspiradores Todos XPTOs de interior Que são caros Ok Já houve aqui um na garagem Mas já não há Mas tem aqui este aspiradorzinho De água da Parkside Do Lidl Super barato Até tem em casa Um dupinho doce Também Super barato Para aí 30 euros Já compram um aspirador Destes de água E são coisas Que maior parte Vocês até têm em casa E conseguem Dar um aspecto melhor ao carro Agora já deixamos atuar Um bocadinho O produto sobre rodas Vamos passar aqui a escovazinha E tirar estas manchitas Que um gajo está a se entusiasmar aqui E ainda bem Entusiasmar para bem Para bem Não é mau É bom Não é? Entusiasmar-me para trabalhar mais Não é nada mau Não é nada DDR Х Sim Cam 8 Cam 8 Cam 5 Cam 8 Cam 5 Cam 9 Cam 10 Cam 8 Cam 10 Cam 10 Cam 11 Terminado o nosso trabalho na parte de trás, está na altura de passarmos agora para a parte da frente que também está aqui horrível, completamente cheio de areia e caraças, é que ele ainda está pior, cheio de lixo no chão vamos agora passar aqui para esta parte da frente, dar uma aspiradela e depois vermos as mechas que temos que acho que vamos ter ali algumas até jeitosinhas para resolver enquanto a parafusadora carrega depois vamos passar leather cleaning e essas coisas todas neste painel, não interior dressing, tem ali o interior dressing acho que é o melhor para isto, vamos passar para dar aqui um jeito a esta zona toda, tirar o resto do lixo que falta vai ficar aqui uma coisa top xuxa, só a perder aqui meia dúzia de minutos, uma horita vá, duas talvez no máximo está azul, olhem a diferença, mesmo assim está uma cagada pai, que isto, os bancos se isto fosse bem limpo para um profissional ou para alguém que tivesse minimamente de jeito, eu não tenho, isto nota-se agora, ainda ficou a notar-se mais a diferença de cores das zonas que levaram o produto e que eu passei a escova das outras zonas, esta aqui não está nada fácil de seguir que também parece-me um bocadinho que é tipo queimadura, acho que é uma queimadura e não sujo ali saiu a mancha quase toda, ficou bem melhor do que eu gostava pelo menos, pá, nesse aspecto ninguém pode dizer o contrário, entretanto, daquele lado já aspirei o carro também já pusei ali o extintor, não está parafusado a chão porque também, não sei se depois pôr parafusar se não, acho que não faz muito sentido neste carro mas fica ali pousadinho direitinho, entretanto, estes bancos já estão com melhor aspecto um bocadinho já está tudo com um bocado de melhor aspecto, agora, vou terminar por aqui, para mim, para vocês ainda vai continuar porque tem que sair, mas depois vamos continuar aqui a fazer mais umas coisinhas no carro portanto, esperem aí pela continuação do vídeo, aliás, vocês não têm de esperar, vai acontecer tipo já para mim é que não, não é? Até já Ora bem, guest is back, back again, pessoal, vamos agora fazer aqui um pequeno trabalho que não parece nada mas vai-me fazer uma diferença de graças, pelo menos a mim que sei que isto está aqui se vocês virem, com atenção, não precisam de ter muita atenção agora que estou a mostrar ao perto está cheio de tinta aqui, mano, porque algum gênio andou a pintar isto aqui, os frisos como é óbvio, a tinta não está nos frisos, como vocês podem ver, mas está aqui para baixo mas isso aí depois, quando pintarmos, o carro fica resolvido e está aqui nos vidros, que fica simplesmente horrível o que vou fazer é, estive aqui a lixar a parte de cima, esta parte da frente, esta espatulazinha para fazer funcionar como a lâmina de um x-ato e se vocês virem, ao fazer assim, acaba por sair tudo, que é o que nós queremos tirar esta tinta toda aqui para fora portanto, vou fazer este processo e já vos mostro a diferença opá, não tem nada a ver, mano opá, perdi aqui nem 5 minutos, peraí e já valorizei o carro, garantidamente, com esta tenho que valorizar o carro eu se visse um carro destes, assim, com isto aqui, eu não comprava quer dizer, eu comprava, porque eu comprei, não é? mas, numa situação normal, eu se visse isto, ficava pô, o que é isto, mano, que porcaria é esta? mas eu percebo, eu percebo eu percebo porque, por acaso, tenho um tio que também tem um Honda Civic mas é um MB e o senhor já tem uma certa idade e dá vários toques com o carro, a sair da garagem, essas coisas e a cena dele também é pega na latazinha de spray dele, um spray que não tem nada a ver com a cor do carro chega lá, ah, está, muito melhor e o gajo olha para o carro depois e vê uma coisa deste género, não é? mas pronto, faz parte, a idade não ajuda e isto certamente terá sido de alguém já com bastante idade espero eu que tenha sido para fazer uma cagada dessas tem que ser senão nem consigo justificar vamos fazer agora nos outros vidros vocês veem aqui o antes e o depois é bastante notório ainda está o vidro susco, não o lavei só que passei mesmo a espátula e tirei o lixo vou até fazer um bocadinho isto é capaz de fazer impressão a alguns por causa do barulho mas só para vocês verem aqui como isto sai bem vamos ver? tem que estar isto afiadinho senão, bom dar cabo do vidro todo ok, isto tem que ser o ideal era fazer com uma lâmina de x-at mas eu não tenho mas isto também é bastante fininho e eu afiei para ficar aqui mesmo top 6 em Mega Life uma navalha também dá só que a navalha não dá tanto jeito para pegar numa área tão grande, não é? very nice ok, os vidros já estão aqui todos transparentes neste aqui felizmente não tinha nada mas temos que tirar aqui este autocolante do X-Performance porque senão qualquer dia ainda vou apanhar uma vez só por ter um autocolante que só está ali ainda aquele bocadinho porque está na tanga, não é? que ele dizia qualquer coisa não sei, dizia mais qualquer coisa mas eu tirei bebidas todos limpinhos menos este da frente claro que isto é pensem em mim quando me reformar, ok? um sucateiro como eu quando me reformar a pintar as escovas basicamente foi isso que aconteceu aqui portanto vamos tirar este bocadinho fora eu vou bater assim com isto aqui mal eu bato vocês vão ver que vai ficar impecável querem ver? graças olhem como está quer dizer está tudo cheio agora não é? agora tem que se passar aqui um paninho para limpar mas pelo menos já não temos tinta no vidro dá um jeitinho nos vidros já vos mostro como é que fica ok temos aqui o vidro limpo já está com outro aspecto também só me concentrei mais um bocadinho ali naquela zona onde tinha a tinta onde tinha o pó todo só para dar um jeito não estive aqui a limpar o vidro mesmo ao pormenor não é? porque não é essa a intenção para este vídeo não é? andámos aqui propriamente a fazer limpezas é tirarmos assim o mau aspecto geral do carro agora o que vamos fazer estas jantes vão ser para sair vão ser para trocar por isso eu não vou chatear muito com elas apesar que facilmente conseguimos dar aqui um jeitinho e deixá-las com melhor aspecto e os pneus mas isto vai sair tudo fora vai levar outras jantes que eu já sei quais são já as tenho e em breve vamos tratar de desmontar ao sítio são já pneus para meter já vou inventar para aqui mais qualquer coisa para fazer para mudar o aspecto ao carro entretanto estive aqui a tirar o verniz ok as zonas onde o verniz estava a escamar mais até está aqui um bocadito estive a tirar este verniz que estava mais levantado pá nada de especial nem se nota diferença nenhuma mas pelo menos ao vivo já não se nota o verniz a escamar o relevo ali do verniz já fica melhor um bocadinho vou dar uma vista de olhos agora no resto do carro ver o que é que ainda podemos fazer mais para melhorar o carro sem gastar dinheiro vamos tirar este autocolante fora aliás é o que eu vou fazer agora é tratar daquele autocolante e cá temos o autocolante aqui por fora agora temos uma view aqui por trás do carro sem autocolantes quem vir pensa que é um Civic todo original ali é não é? na realidade praticamente é um Civic todo original tem que arranjar aí um volantezinho ok? para trocar por este ou para trocar ou para vender este ou comprar um volante onda original se alguém quiser às vezes este Spark dou-o à troca por um volante onda original que seja só chegar aqui e meter ao sítio e fica a funcionar tudo direitinho com a cozinha este não tem cozinha não tem nada se alguém quiser à troca é só mandar mensagem se eu ainda não tiver arranjado quando este vídeo saiu sair estou à procura deste para troca ora bem não sei até que ponto é que isto se nota muito mas aqui o interior já está todo com um brilhozinho ok? interior dressing mas eu acho que isso na câmera não se vai notar assim tanto quanto isso mas ficou logo com outro aspecto e entretanto montei aqui um rádio ao sítio é espetáculo já vais ouvir música não este rádio não funciona opá pronto era o único rádio que eu tinha aqui foi só mesmo para tapar o buraco este não funciona mas claro que depois mais para a frente vou arranjar um rádio que funcione eu acho que devo ter para lá algum que tenha vindo com algum dos carros este aqui não funciona mas vai para lá algum que funcione em breve e pronto pá pessoal é assim sem gastar dinheiro neste momento por mais que eu pus pela cabeça não veja assim nada muito mais que eu possa fazer aqui para dar melhor aspecto ao carro entretanto já melhorou bastante desde o início do dia não é? desde o início do vídeo pá podia ficar melhor que podia ok? se tivéssemos ferramenta própria ou se tivéssemos um sítio mesmo próprio para fazer limpezas mesmo eu ali se nos forçasse um bocadinho certamente não se queria resultados melhores mas isto também não é um carro para show nem para nada de especial é só mesmo para tirar aquelas manchas mais graves aquelas que se sujidaram de mais grave está com o melhor aspecto um pedaço já temos ali o buraco do rádio tapado cá fora também já não temos os vidros todos completamente cheios de spray só por aí já é uma grande diferença fizemos aqui alguns pequenos updates esperem que aqui com este carro vamos fazer agora algumas diferenças não sei se vamos ter muito conteúdo em breve com este carro porque eu quero juntar um bocado grande material o spray todo para fazer a pintura tudo o que seja para fazer a lixagem do carro quero fazer isso tudo num só vídeo grande fazer essa preparação toda da pintura os para-choques também queria ver se metia se calhar tudo para o mesmo vídeo ou então depois daqui a uns tempos quando arranjar o para-choques estará fazermos um vídeo a trocar os para-choques e isso as jantes também já me faltam montar os pneus e depois montarmos as jantes ao sítio pá não vão ser muitos vídeos com este carro vai ser meia dúzia de coisas mas o meu carro vai ficar logo com outro aspecto já está a começar aos poucos a mudar um bocadinho também tiramos o verniz que estava tudo a montar aqui do capô não são muitas coisas não é nada que se solte assim muito também fiz outra coisa aqui foi meter aqui um bocadinho de fita preta só para tapar as partes laranjas que seguram no frizz depois mais tarde tenho que tentar arranjar um frizz por aqui não sei se é fácil se é difícil de arranjar para tirarmos esta fita e moldarmos a meter o frizz ao sítio foi só para não ficar ali todo vistoso o laranja dos portos do frizz e não estarmos ali ao bar com aquilo mesmo nos olhos precisamos de um para-choques para trás que este está a partir e de resto é o que é temos que arranjar o trago de mão também fazer-lhe uma revisãozinha e pronto para já está se aportado lindamente ele me interessa neste momento não está a custar de dinheiro não é por assim dizer para manter-lhe para andar com ele é bem mais económico que os meus carros é um 1500 bastante económico falta-nos também arranjar a centralina em princípio estou a ver se arranjas se calhar uma P066 e se metermos em um fecheirozinho daquelas para mandar tiros etc que o pessoal gosta muito disso eu também não desgosto e para vender se calhar até melhor que isto indo para um gajo minimamente novo que vai querer andar aí ao pum 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 e tum 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 e pum 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 a teito e como tal se calhar até é mais engraçado fazer isso do que meter uma centralina original logo se vê grande abraço a todos vocês espero que tenham gostado deste vídeo deixem aí a vossa opinião nos comentários do que é que eu deveria fazer mais a este carro que sem ajudar muito dinheiro possamos mudar aqui logo o visual o aspecto e dar um bocadinho mais de valor ao carro é isso grande abraço a todos vocês até o próximo vídeo chegue a Deus fui tchau